Antes de você começar a tocar com o seu XDGRX, eu faço o convite para você, se não conhece ainda, conhecer, baixar o software que é gratuito, www.recordbox.com, o software que vai permitir você fazer a organização que você quiser e dessa maneira o seu XDGRX vai ler as suas faixas muito melhor e eu vou mostrar rapidamente o porquê. No USB 1 eu tenho um pendrive que foi analisado pelo Recordbox, significa que eu posso navegar nas pastas que eu habilitei lá no Recordbox, como por exemplo, gênero, playlist, a década, o histórico que eu tenha tocado, enfim, é muito mais fácil. Vou colocar no slot 2 um outro pendrive do qual não tem o processo do Recordbox feito. Quando eu clicar, ele já vai me dar uma informação que não há uma base de dados do Recordbox. Significa que ele vai ler, mas ele não vai me dar as informações que eu quero. Por exemplo, eu só posso navegar pelas pastas. Se eu abrir uma pasta qualquer aqui e simplesmente carregar qualquer música, ele está perguntando em que deck eu vou carregar. Lembrando, com um pendrive você consegue tocar nos dois decks simultâneos, tá bom? Então se eu carregar aqui no deck 2, ele me deu uma outra informação, que análise de faixa do Recordbox é necessária se eu quiser utilizar a função Quantize, que fica aqui do meu lado direito. O Quantize vai permitir que eu dispare os efeitos no tempo certo, que eu faça uma mixagem mais precisa, que eu faça o loop mais preciso, enfim, vai ajudar bastante. Então não adianta eu acionar o Quantize, porque não estará acionado aqui a LED vermelha que me indica que eu posso utilizá-lo. Se eu der o Play, você percebe que eu não consigo ver a onda, que é padrão. Você deve ter visto o vídeo por aí, em todos os canais da Pai Unir, que você vê a onda. E aqui no browser eu também deveria ver uma onda, porque a música já está tocando. Significa que o processo do Recordbox não foi realizado. Inclusive o BPM pode ficar diferente, pode ficar com uma pequena oscilação. Inclusive você não consegue fazer o sincronismo, tendo em vista que o processo do Recordbox é necessário. Já no USB 1 eu posso carregar qualquer faixa e eu, tendo esta música sendo analisada, automaticamente já carrega com a onda. Eu já fiz a marcação daquele início, eu poderia fazer outras marcações que eu quisesse, como eu, por exemplo, fiz aqui um hot kill no começo, mas eu posso fazer quantas marcações eu quiser. Tanto no Recordbox, para salvar e isso ser lido em qualquer equipamento, ou eu faço aqui, gravo na memória e ele também vai fazer a leitura. Obviamente, além da faixa aqui embaixo, eu vou conseguir ver a onda aqui no display de 7 polegadas, que posso deixar ele com a cor que eu quiser e vai me ajudar bastante. Então, o grande lance é você fazer a análise das suas músicas no Recordbox, para que assim você possa utilizar a melhor maneira esse fantástico equipamento XDDRX. Vai agora no site Recordbox e baixe a sua versão para fazer aí a sua análise e a organização das suas músicas.